E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e rapaziada tamo aqui hoje com um vídeo muito show Que eu vou tá mandando salve pra todos vocês que comentaram na minha publicação que eu fiz aí na comunidade do meu canal, beleza? Então já vamos começar aqui com os salves e o primeiro salve vai aqui pro Nick Games, salve, salve Nick Games, tamo junto O segundo salve vai pro Derek Elton, salve, salve Derek, valeu pra você tá acompanhando o canal e os vídeos, beleza? E um salve, salve também pro grupo do MG, mano, tamo junto, salve, salve aí grupo do MG E o outro salve vai pro Fabrício Souza, salve, salve Fabrício, tamo junto E tem um salve aqui também pro Orsis Gamer, mano, é isso mesmo, salve pra você parceiro, tamo junto e é nóis Tem aqui também um salve pro Gabriel San, é isso mesmo, Gabriel San, salve inscrito fiel, ele falou que é um inscrito fiel Eu agradeço, tamo junto, abraço pra você e simbora aqui pro outro salve E o nosso próximo salve vai pro Lucas Gamer, mano, tamo junto Lucas Gamer, é nóis E simbora aqui mandar um salve também pro LA Gamer, mano, LA Gamer, não sei se é realmente LA ou LA Gamer É, salve PH, aí o resto tá tudo em russo e, mano, aquela preguicinha de tá traduzindo, falou mais alto Mas é isso aí, tamo junto E o outro salve que vai pro Miguel Curdian, olha isso, Miguel Curdian, é isso mesmo Salve PH, grava o que aconteceu com GTA 4 Mobile Mano, eu vou tá gravando, vou tá explicando o que que aconteceu um pouco mais pra vocês, beleza? E um salve aqui também pro Denis Souza, salve, salve Denis Souza, tamo junto Um salve aqui também pro Marcos Vinic, que comentou Salve PH, o que aconteceu com o Free Day T13TH? É, T-Game para Android Esse jogo, pra quem não conhece, é um jogo, é do... Mano, é daquele cara que mata as pessoas Eu esqueci, é desse cara Mas eu não sei, mano Eu acho que realmente o jogo deve ter parado Ou não houve mais atualização O jogo realmente sumiu, verdade, mano Você lembrou uma coisa legal E o próximo salve aqui vai pro canal do VictorTM Salve, salve PH, tamo junto, é nóis E o próximo salve vai pro Gameplay Start Salve, salve Gameplay Start, tamo junto, é nóis E o salve aqui também pro VictorPlay Salve PH, meu nome é Victor Assis de Brito É isso aí, Victor, tamo junto Valeu por acompanhar os vídeos E tem também aqui um salve pro DeadPlaysBR É isso aí, DeadPlaysBR Tamo junto com essa foto do Red Dead Redemption 2 Pô, chave demais, chave demais E um salve aqui também pro EmSoftGames, mano EmSoftGames, tamo junto Salve PH, é nóis, tamo junto E sim, bora pro próximo salve Que é pro Wesley É isso mesmo, salve, salve Wesley Tamo junto, uma foto de um carrão muito louco aqui E é nóis Um salve também pro LDGameplays Que tá com a foto ali do Marronzinho Um parceirão do canal também Tamo junto, Marron Se você estiver vendo o vídeo, salve pra você também É isso aí E um salve aqui pro Luquinha 360 Salve, salve Luquinha, tamo junto Um salve aqui pro Rafael Darelli Rafael Darelli, ó Já de meio que uma... Tá ligado? Mas é Rafael Darelli E olha o que ele comentou, mano Olha o que... Mano, o cara tá revoltado, velho O cara tá revoltado Mas um salve pra você também, tá ligado? Tamo junto Abraço do PH E simbora aqui também mandar um salve pro Free Angel Ele disse o seguinte Salve PH, meu sonho é aparecer em um vídeo seu E Free Angel, o seu sonho tá sendo realizado nesse momento, parceiro É nóis Tamo junto Um salve aqui pro BR Gameplay Salve BR, tamo junto Abraço pra você e pra família também, tá ligado? Um salve aqui pro LDGameplay TM Salve PH, sempre quis aparecer em um vídeo seu É uma honra Sempre quis aparecer em um vídeo seu Salve PH, realize meu sonho Mano, seu sonho já tá sendo realizado Realmente é um sonho, cara Seu sonho já tá sendo realizado E é um sonho meu também divulgar inscritos Porque graças a vocês o meu canal tá onde tá hoje, tá ligado? Se tem muitos inscritos, se tem muito like É por culpa de vocês Por causa de vocês Então, mano, isso é uma honra Fazer um vídeo divulgando vocês O trabalho de vocês também E foi assim que eu comecei De pequenininho, tá ligado? Canal do zero Do zero É a mesma coisa de você criar um canal agora E eu fui me esforçando, divulgando E... Sem passar perna nem ninguém, mano Se você passar perna na pessoa Você não cresce Se você for na intenção de ganhar dinheiro com o YouTube Você não vai crescer também Faz pro que gosto E... Por vocês, tá ligado? Então, o próximo salve é aqui pra Andréia Pereira Pereira Salve, salve, Andréia Tamo junto E, mano, acabou o salve de hoje Esse foi o salve Se vocês querem mais vídeos Que eu mande salve pra todos vocês É só vocês comentarem aí, beleza? E tamo junto É nóis E... Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau